Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9, 9 eu pago Piloto vai vencendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Eu não falei, eu não falei, eu não falei Quer vir mais uma braba, terror deles, sonham delas Mário Júnior do Youtube Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai vencendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Obrigado.